Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de online sou o que é menos galerias e galera pedindo de vocês se inscreva no canal deixe o like vocês aí compartilhe nas redes sociais joga seus amigos galera no último vídeo ali eu perguntei a vocês qual temporada aliás qual liga a gente vai agora eu fazer porque praticamente aqui já acabou aqui a temporada o a ponte preta que destruiu tudo foi campeão e deu o campeonato pela série e também foi campeão da copa do brasil contra a equipe do cruzeiro então bora aqui fazer nossa próxima temporada aqui e a votação a galera pediu ali para que a gente venha fazer aqui no campeonato inglês então vai fazer no campeonato inglês agora não sei qual equipa aí eu vou fazer não sei vou dar uma olhadinha aqui com a equipe seria bom que eu acho que bora ver pode aparecer ali com a equipa aqui pra gente fazer aqui embora fique que aparece ainda falta aqui ó uma rodada no campeonato eu vou deixar o mesmo nome da nossa liga bora aqui próximo aqui embora que eu fazer aqui no campeonato inglês campeonato aqui a europa campeonato inglês aqui ó campeonato inglês e então tem um arsenal tem burlina o chelsea tem o manchester city tem o manchester night ali mas eu acho que vou fazer com o monte city prontos vai ser nosso time para a gente acompanhar e no campeonato inglês então bora que o próximo aqui continuar bora que eu continuo assim a liga para continuar não sei o que vai acontecer agora seja a gente assim que acabar que essa nossa tem essa temporada aqui ó com a equipe do flamengo a gente já vai ali para o jogo vai para a próxima liga ali que a gente criou então já tá tudo programado ali para a nossa próxima próxima liga ali agora só falta vocês em pegar a equipe de vocês e só depois aqui que finalizar aqui esse campeonato a gente terminou ali ó segundo colocado ali com 93 pontos que eu também esqueci de avisar vocês eu não sei se esse vídeo aqui eu consegui postar eu fui na sexta ou foi no sábado ou foi na segunda feira porque aqui em casa eu tô sem a internet aqui também caindo aqui às vezes cai e aí não dava tempo de postar o vídeo pra vocês aí então se passar um dia aí se eu não conseguir postar o vídeo porque tô sem internet então assim é só fiz esse vídeo aqui só pra gente ver ali nossa próxima liga vai ser ali no campeonato inglês a gente tá ali ó com 7 milhões ali é foi pra 8 milhões e pouco ali mas gente não interessa muito mais aqui ó vamos fazer o nosso último último rodada ali contra a equipe da ponte preta pelo campeonato brasileiro não tem como mais a gente alcançar eles aí no campeonato a gente pode ir ali a 96 e também aqui o Atlético Mineiro não tem mais como alcançar a gente aqui em pontuação só que ó a equipe do Grêmio tem como alcançar a equipe do Atlético e também o Palmeira o Palmeira não tem mais como alcançar o Grêmio e o Cruzeiro tem como aqui alcançar a equipe ali do Palmeiras ali para melhorar a pontuação dele ali de texos deles ali então isso aí galera vou finalizar o vídeo por aqui ó o vídeo ficou ali pequeno mas é só fiz esse vídeo só pra mostrar pra vocês o time e qual campeonato a gente vai fazer galera então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo a vocês se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe na rede social e até o próximo vídeo fui e aí 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 e aí